Líder de uma facção criminosa que atua no município de Barra do Bugris, olha ela aqui ó. De acordo com a polícia, essa mulher, você tá vendo aqui, é responsável por ser mandante de ataques que vem ocorrendo ali na cidade. Renê, mas ela tem um vulgo, Renê, ela tem um apelido, calma, décimo primeiro mandamento. Não te afobarás. Angélica Gomes conta essa história pra gente. Vai Angélica! Em Barra do Bugris, município que fica a pouco mais de 160 quilômetros da capital matogrossense, é a prisão de Medusa, uma mulher que é identificada, conhecida na verdade no município, como líder de uma organização criminosa e mandante de homicídios que estavam acontecendo na região. Uma jovem conhecida como Medusa foi presa com uma grande quantidade de entorpecentes. Ela seria uma das responsáveis por estar articulando a trazida de indivíduos criminosos de Cuiabá para Barra do Bugris, para efetuar crimes de homicídio contra outros faccionados de uma facção rival. Essa ação visa estar coibindo o cometimento de crimes aqui na nossa regional. Muito importante destacar que essas ações por parte da Polícia Militar visam a diminuição do número de homicídios. E cabe destacar também que uma ação como essa traz garantia e tranquilidade para toda a população em Barra do Bugris e região. Inclusive, os policiais receberam a informação de que ela estaria tramando a morte de uma outra pessoa. Diante disso, os policiais intensificaram rundas e encontraram a mulher em um hotel no centro do município. A equipe da Força Tática encontrou dentro do quarto dela uma porção de maconha. A suspeita, inclusive, ostenta nas redes sociais fotos com ela armada e também com roupas camufladas. A suspeita foi presa em fragrante. As imagens são de João Paz, com apoio técnico de João Campos, Angélica Gomes. Para o Cadeia Neles. Aí, Vigavam, muguiada em um hotel no centro da cidade, só ali fazendo a cabeça com a maconha. Tem uma imagem daquela foto dela que ela mostra a arma e ainda escreve. Estamos juntos. Não, aí, obrigado. Obrigado, Aloysio, você é rabo demais. Estamos juntos sempre. Na humidade, na humildade, perdão, e no respeito. Sintonia, ela bota o nome aí da facção criminosa. Olha lá, caçador de pé. É brincadeira, hein? É impressionante. Daiane da Fonseca Correia Mendes, 24 anos, jovem ainda, mas já tem uma capivara enorme no mundo do crime. Ela possui passagens por posse regular de arma de fogo, ameaça, lesão corporal, tráfico de drogas e também o uso ilícito de drogas, de entorpecentes. Mas parabéns à polícia pelo trabalho de colocar a medusa. Lembra da mitologia grega? Se você olhasse para a medusa com os cabelos de cobra, você ficaria petrificado. Mas é verdade, se olhar para essa mulher aqui dá até medo, dá não? Hã? Dá medo. Ainda bem que a polícia corajosa botou aí a medusa atrás das grades. Vem comigo aqui e você participa no 999872056. Obrigado aí pelo carinho. 11 horas e 2 minutinhos. Vamos compartilhar aí no Facebook TV Vila Real.